Swim for Change 2019. Venha nadar com a campeã Fabiola Molina e outros 40 atletas olímpicos, paraolímpicos e da seleção brasileira. Inscrições de nadadores a partir de 6 anos de idade no site da Federação Aquática Paulista até o dia 6 de dezembro. O Swim for Change também traz de volta o torneio competição Peixinhos e Golfinhos. Dia 15 de dezembro, Swim for Change, na ADC Embraer em São José. Participe!